A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos ao canal Reflexão Divina, com o irmão Venâncio Xavier. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para a nossa reflexão desse dia, que irá, com certeza, abençoar muito as nossas vidas. Lá no livro de Mateus 6, no verso 8, diz assim, Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. A Bíblia diz que o Senhor sonda o coração e a alma, ele tem acesso, então ele sabe das nossas necessidades. E a pergunta que eu gostaria de vos fazer é esta. Então, por que Deus quer que nós oremos? Por que Deus quer que nós venhamos a orar? A oração exprime a nossa confiança em Deus. É um relacionamento com Ele. E quando eu me relaciono com Deus, eu atraio a atenção dEle sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Em Mateus 21, capítulo 21, verso 22, diz assim, Devemos orar, mas não orar de todo jeito, e sim orar com fé. Tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Eu faço a minha oração crendo que o Senhor assim irá executar. Por quê? Porque ele é galardoador. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E através dessa bênção, o poder dEle seja manifesto em meio do nosso povo. Em Mateus 6, 9, reconhecemos a nossa dependência de Deus. Como nós somos dependentes do Senhor? Através do sangue poderoso de Jesus Cristo, através desse mediador que nos deu acesso rasgando o véu e permitindo que nós tenhamos acesso ao Deus Altíssimo, através da oração, através dessa aproximação. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós devemos nos aproximar ao trono da graça, apresentando as nossas petições, para que o Senhor julgue as nossas causas e determine as nossas bênçãos sobre nossas vidas. Lá em Lucas 11, diz assim, Se vós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que vos deu o Espírito Santo para conduzirem a oração. A tenitariedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos permite dar esse acesso. Por isso que Ele é o nosso Consolador. Ele está mediando esse diálogo que nós abrimos com o céu. E assim o Senhor realiza as suas maravilhas no meio do Seu povo. Em Tiago 1, capítulo 1, verso 6 e 8, diz assim, Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado pelo agito dos ventos. Não seja de um dobre. Tenha confiança, ore com fé, tenha a certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração, que Deus há de receber. E a pergunta que ficou assim nas entrelinhas foi, E Deus só atende quem é crente? Deus, por misericórdia, atendo não, crente. Mas entenda que o acesso, esse mediador que está no trono, que é Jesus, Ele permite o nosso acesso direto, porque o véu foi rasgado por Ele. Para a glória do nome de Jesus. E diz assim, no verso 6, no verso 7, Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. No verso 8 diz assim, Porque tem mente desviada, instável em tudo que faz. Essa instabilidade impede que eu receba a minha bênção. Que as coisas que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida, cheguem até mim. E agora, eu gostaria de pedir para os amados irmãos, deixar o seu like, fazer o seu comentário, e compartilhar essa mensagem. Medite também nesse testemunho que eu irei publicar agora, juntamente com esse vídeo, que irá enriquecer muito as nossas vidas. O testemunho da irmã Annalva, que sofria de um câncer no útero, e o diagnóstico era de morte, era um dos piores diagnósticos possíveis. Mas o Senhor, através da oração, restabeleceu essa serva do Senhor. Isso foi um testemunho do programa de lição de vida, mas eu creio que isso irá enriquecer muito as nossas vidas. Medite, pare e pense um pouco, reflita nessas palavras, e reflita nesse testemunho, que eu tenho certeza, o quanto o Senhor vai te abençoar. O quanto vai mudar a sua perspectiva, e a sua visão de vida. Receba de Deus essa palavra, e esse testemunho, para a glória do Senhor. E passado aí, um certo dia, eu estava com uma vigília no Caldeireiro 1, tinha tido uma melhora, e ali eu corria para a presença do Senhor. Porque a gente não pode viver uma vida de oração só em casa, a gente tem que buscar o Senhor. Porque é na igreja que a gente aprende, não é? Novado seja o nome do Senhor. É ali onde Deus confirma para que a gente não se embarasse. Não é? Muitas vezes, como muitas vezes eu estava lá no último banco, e Deus usava um pregador lá na frente, e dizia, tu não morrerás. E confirmava as promessas, e dizia muito grande, o que eu tenho contigo, mulher, tu estás aí no anonimato, mas eu, Deus, vou te levantar, vou fazer coisas grandes na sua vida. e hoje tem se cumprido para a glória e honra do nome do Senhor. Não é? E nessa vigília, eu estava ali, eu sempre assim, fui muito, é, uma sede do Senhor insaciável. Glória ao grande nome de Jesus. Não é? E ali, quando eu tinha uma melhora, eu corria. E nessa vigília, o Senhor, falou poderosamente comigo, usando ali, o diácono, Silvo, ele hoje, ele faz parte em Detran, BR, se eu não me engano. Ele ali, ele conhecia a minha história, a minha situação, e ali, Deus, tomava aquele homem com muito poder, e dizia assim, da maneira que Jesus chorou, aquela enfermidade, que estava em Lázaro, ele está chorando, esta enfermidade, que está em você. Oh, Deus. Porque quando o Senhor me fazia promessa, irmão, alguém, às vezes, pode até nos ter por embriagada, né, como foi o caso do sacerdote, mas o Senhor não, ele nos conhece, da maneira que a gente conversa com ele, ele leva a sério a nossa luta. É verdade. A nossa limitação. Glória ao grande nome de Jesus. E muitas vezes eu dizia, quando ele fazia uma promessa, eu dizia, Senhor, como eu já cheiro mal? Eu sou um trapo? Eu dizia isso ao Senhor, eu já cheiro mal. E quando ele foi me dar a vitória, ele usou o mesmo termo, ele disse, da maneira que chorou a morte de Lázaro, a enfermidade que estava em Lázaro, estava chorando, aquela enfermidade, que estava em mim. glória ao grande nome de Jesus. E disse assim, da maneira que eu ressuscitei a Lázaro, eu vou te ressuscitar. Conta três dias e aguarda uma visita celestial. Ou seja, naquela vigília, mais três dias. Sim. Ali eu pensei comigo mesma, eu disse, uma visita celestial, uma visita do céu. Não é? E fui para a casa e fiquei esperando, acreditei naquela promessa e fiquei esperando os três dias, orando, buscando ao Senhor, louvado seja o grande nome de Jesus. No terceiro dia, eu me cansei, também fraquinha, eu orava, deitada, sabe? E assim, fazia da maneira que eu pudesse ali, mas sempre perseverando na oração, louvando. Até então, assim, eu não tinha muito conhecimento da palavra, não é? Glória ao grande nome de Jesus, mas eu orava e ia para a igreja buscar, não é? Louvado é o nome do Senhor. E Deus foi me ensinando, me capacitando para o que Ele tinha comigo hoje. Glória ao grande nome de Jesus. E ali, o terceiro dia, eu adormeci muito cansada, sempre eu dormia chorando, mas não murmurando. eu pedia graça, eu pedia força a Deus, e eu dizia assim, Jesus, agora que eu te conheço, eu não quero morrer, eu quero viver para Ti. E eu fiz promessas ao Senhor, votos, que ainda hoje, Ele tem me ajudado a cumprir. Glória ao grande nome de Jesus, de entregar a minha vida para Ele, de buscar a face dEle, de trabalhar para Ele. Glória ao grande nome de Jesus. E naquela noite, quando eu, eu queria orar a noite toda, mas, eu não consegui, não é? E, me deitei. Quando eu me deitei, um sono profundo caiu sobre mim. Aquele sono que você, não quer dormir, quer acordar, mas não consegue controlar. E, em meio àquele sono profundo, eu contemplei, quando um ser enorme, irmão Rossano, entrava, pela vidraça do meu quarto. Irmã Ana Dalva, a senhora vai continuar contando, essa experiência, exatamente nesse momento, nesse sonho. Nós vamos para um rápido, intervalo, e em instante, estaremos de volta, trazendo a nossa irmã Ana. Eu costumo dizer que Deus, para trabalhar na minha vida, não é? Para trabalhar nas nossas vidas, Ele não precisa nem de abrir a porta. Ele entra com a porta fechada mesmo, arrebenta tudo e nos dá vitória. Glória ao grande nome de Jesus. Amém. E ali, eu observei, não é? Minha revelação, que aquele ser, ele tinha três asas de um lado, não é? Três do outro. Pé, mão, não é? Rosto, de homem, porém, era um ser angelical. Aham. Parou frente a mim, não é? Abriu uma mala, cortou, e ali, tirou, muita coisa assim, me mostrou, colocou na mala de novo, tirou uma agulha, me mostrou, não é? Com a linha, e ali, costurou, colocou tudo naquela mala, e da maneira que ele veio, ele foi. A senhora via isso nitidamente, no seu sonho? Deus, Ele não deixou que eu esquecesse. Nenhum detalhe. Sim. Ainda hoje, mais de 30 anos depois, eu tenho nítida na minha mente, esta revelação. Lembro que eu, levantava os braços, mesmo deitada, e adorava ao Senhor, com um hino muito lindo, porém, eu também não lembro, não era mistério, não é? Glória ao grande nome de Jesus. E pela manhã, quando eu acordei, eu não sentia dores, não é? Porque eu acordava com dores. Depois de anos, né? É. Eu acordava com dores, vivia com dores, convivia com aquele sofrimento, não é? Para levantar, eu puxava um lado do corpo, puxava o outro. Meu Deus do céu. Mas naquele dia, glória ao grande nome de Jesus, no dia que o Senhor, tinha determinado para que eu cantasse, foi diferente, não é? Eu costumo dizer que Deus, Ele tem um dia, marcado para mim, para você. E quando chega o dia determinado do Senhor, Ele cumpre, com a sua promessa, porque Ele vela, sobre a sua palavra, para a cumprir. Aleluia. Glória ao grande nome de Jesus. E ali eu acordei, levantei, acordei o meu esposo, e eu comecei a contar para ele, a visão. E quando eu contei, que aquele ser cortou, não é? Aí Ele disse, que mancha de sangue é esta na sua roupa? E quando eu olhei, na roupa de dormir, estava a risca de sangue, onde aquele ser cortou, não é? Onde Ele cortou, estava a risca de sangue, de um lado para o outro. Glória ao grande nome de Jesus. E ali eu procurei, irmão Rossano, cicatriz, e não achei. Louvado seja o grande nome de Jesus. Louvado seja o grande nome de Jesus. E naquele dia, eu desci, crendo, porque o Senhor havia me preparado para aquele milagre, durante aqueles anos todos. Já deu mais fome? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu desci, eu cuidava do meu lar, glória ao grande nome de Jesus. Ali onde eu morava, pessoas que esperavam pela manhã, somente uma notícia, que eu tinha amanhecido morta, não é? Ali chegavam na porta e diziam, como ela está hoje? Como ela está melhorzinha hoje? Glória ao grande nome de Jesus. E ali, em meio àquela euforia, daquele dia, irmão Rossano, o Senhor disse para mim, vai na casa da minha serva, Thelma. É uma grande amiga minha, que me ajudava muito em oração. E ali eu cuidei de ir. E quando eu cheguei ali na casa dela, que eu fui entrando, aí eu disse, você nem sabe o que eu vim lhe contar. Ela disse, você que não imagina, que eu sei. Oh, aleluia! Pois ontem, pela madrugada, o Senhor disse a mim, que estava enviando um ser para curá-la. Oh, glória a Deus! Lá para a cama, churra lá para a cama, raia. Glória a Deus! 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 Nosso Deus é vivo! Jesus, Ele está vivo! Amém! É nós, tu e lá para a cama, churra. Quantos que acham que não vale a pena mais investir na comunhão? Quantos que muitas vezes estão deixando de usufruir dos momentos de oração? Nós temos uma igreja tão rica nas coisas do Espírito. Glória ao grande nome de Jesus! Glória a Deus! Onde a gente aprende a buscar a presença do Senhor, onde o impossível se torna possível. Irmão, a gente aprende e constata, não é? Com o que a gente passa, com as vitórias que a gente alcança, que o Senhor, Ele verdadeiramente chama a existência, até o que não existe, Glória a Deus! para mim abençoar, para te abençoar. Glória a Deus! Levará a cama, chúria. Amém, Jesus! E ali ela me abraçou, e o Senhor a tomou ali em profecia para mim. E Deus falou assim na boca dela, disse assim, Mulher, vais tu para os médicos na terra, porque eu quero comprovar perante a medicina o que eu fiz por ti. Glória a Deus! Em nome de Jesus! Glória a Deus! E disse assim para mim, Na tua caminhada, muitas serão as lutas, muitas serão as guerras, mas eu, eu, sou o general, que nunca perdi uma só peleja. Oh, Glória a Deus! Se tu perseverares, eu te abençoarei grandemente sobre a face da terra. Aleluia! E eu cuidei de voltar, não é? Para os médicos, muito alegre, não é? Algumas pessoas aí diziam assim, isso aí é só uma melhora, vai estourar em outro lugar. Não é? Que infelizmente a gente passa, não é? Mas a gente olha para Jesus. Amém! Glória ao grande nome de Jesus! E é necessário que isso aconteça, porque quando Deus, Ele entra numa vida, que Ele acha lugar para trabalhar, irmão Rossano, Ele só faz coisas grandes, firmes e verdadeiras. Glória! Glória ao grande nome de Jesus! Glória a Deus! E ali, irmão, naquele dia que eu fui para os médicos, eu estava muito ansiosa, e eu disse, Jesus, você vai comigo, fique comigo, fale comigo, fique comigo naquele lugar. Eu convidei Jesus. E os irmãos sabem que a gente faz o exame, vai para Brasília, não é? Demora para depois vir o resultado, né? Mas aí, enquanto aquela doutora me examinava, ela chamou outro médico e começou aquele rebuliço, essa daí, essa daí nunca, nunca teve câncer na vida. E ali a doutora, mas é ela, olhe para o rosto dela. E ele disse, essa mulher não. E aí, e as ultrassões, essa quantidade toda de exames dela. E aí, aquele médico disse, eu já sei, essa história de vocês, de religião, glória ao grande nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, sano! Glória a Deus! Enquanto eles, ali, discutiam entre si, ao meu lado, Jesus bradava. Dizia assim para mim, eu sou fiel. Aleluia! Eu sou fiel. Eu sou fiel. Aleluia! Ele é fiel, irmão Nossa. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor é fiel. Glória ao grande nome de Jesus. Não desanime, persevere. Urre ao Deus que você serve, porque Ele também, Ele vai me honrar. Glória ao grande nome de Jesus. e eu vim para casa em uma sequência de exames durante dias e o Senhor sempre ali mostrando a sua fidelidade, não é? E um certo dia, chegou ao meu ouvido que alguém disse assim, ela está muito animada, mas vai estourar em outro canto. Isso aí. E dessa vez, eu sou humana, né? Aí eu me entristeci um pouco, fui orar. Porque o nosso negócio é com Jesus. A nossa conversa é com Jesus. É Ele, não é? Quem tem solução. Glória ao grande nome de Jesus. E ali, eu fui para o altar e o Senhor disse, é um sinal vivo que alguém quer, minha serva. Pois eu vou dar. E digo assim a você, quem quer, vai ver. E quem não quer, também verá. Glória ao grande nome de Jesus. E passado alguns dias que Ele tinha falado comigo, eu comecei a passar mal, aí fui socorrida, não é? Aí manda o pedido para a igreja, né? Aí alguém pensou o quê? Olha aí, de fato, né? Só que com alguns dias chega o resultado do exame, eu tinha tido uma revelação à noite, eu via um menino muito bonito, e eu dizia, meu Deus, que criança linda. se eu tivesse uma criança linda assim, eu colocaria um nome bíblico nela. Ali, quando eu abri a Bíblia, estava o nome Daniel Grifado, não é? Não deu em outra. Eu já estava com o Daniel no ventre, alevarava a cama chúria, alevarava a cama na raiva, meu filho hoje, não é? Já está com 29 anos, para a glória de Deus, formada, vice da escola dominical, ali em Aguazinha, aleluia, glória ao grande nome de Jesus, e se cumpriu como o Senhor disse, quem queria viu, porque a barriga cresceu, aleluia, glória ao grande nome de Jesus. Passado algum tempo, o Senhor me dá outra revelação, e eu vejo outro menino lindo em cima de um cavalo vestido de soldado, e ali, o nome Adriel, fui pesquisar um soldado do rei, glória ao grande nome de Jesus, um soldado do rei Davi, não é? E não deu em outra, irmão, já estava também Adriel no meu ventre, hoje também batizado com o Espírito Santo, com fogo, aleluia, serve a Jesus ali como regente, sapucaia seis, para a glória, honra e louvor do Senhor, passado algum tempo, sei obrada com voz de trovão, vou eu te dar uma filha, e chegou Raquel. quando ele me deu também o nome de Raquel, não é? Hoje está com 24 anos a minha filha, para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor tem me consolado e tem me abençoado sobre a face da terra, não é? Logo em seguida, com pouco tempo, chegaram as chamadas, que era a promessa, não é? Hoje já faz faixa o quê? De 19 anos que eu dirijo o ciclo de oração. Graças a Deus, já perdi até as contas. Glória ao grande nome de Jesus, trabalhando para Jesus com alegria, não é? As promessas sendo cumpridas, mas restava uma coisa, eu tinha uma dúvida, comigo, nem o meu esposo sabia. Eu dizia, Senhor, eu não estou lhe pedindo nada, o Senhor já fez muito além, do que o Senhor havia me prometido. Porém, e aquela promessa da cura inédita? Não é? Porque havia uma cura inédita, uma promessa, e eu vejo sempre alguém dizer que o anjo veio com a mala, abriu a mala, Senhor. E ali, um certo dia, eu fui convidada para contar esse testemunho em Cavaleiro, numa igreja ali, no alto da Bela Vista. Louvado seja o grande nome do Senhor. E havia ali um presbítero muito zeloso. Todo mundo que falava alguma coisa, contava um testemunho, aí ele chamava, não é? E ali ele corrigia a pessoa com mais na palavra, não é? E eu ali, eu disse, meu Deus, se ele vier me corrigir, eu vou dizer a ele o quê? O pai, o filho, o Espírito Santo de Deus sabe que eu contei o que eu vivi. Neste dia, cumprindo um convite, pagando uma visita, e quando eu contei o meu testemunho, a glória do Senhor caiu, pois o Senhor tem curado, libertado, através desse testemunho. Enquanto a igreja estava ali envolvida na glória de Deus, ele levantou e começou a bater na campa para calar a igreja, não é? Aleluia! E ali, ele batendo, batendo, conseguiu silenciar a igreja. Quando ele silenciou a igreja, ele disse, vocês têm que esperar, entender o que se fala para poder dar a glória. Escutem, a irmã que disse que o ser que a curou tinha três asas de um lado, três do outro, pé, mão, rosto de homem, porém, era um ser angelical. Aí eu ali, levantei e disse assim, o pai, o filho, o Espírito Santo, irmão, sabe que foi assim que eu vivi. Aí ele disse, mas você tem uma dúvida lá no íntimo do seu coração. Deva a cama, na rabacama, chúria. Quando ele falou assim, irmão, eu fiquei toda mexida por dentro, ardeu o fogo do Espírito, porque eu disse, Deus, ninguém sabe deste negócio. Deva a cama, na raia. que ali ele disse, você tem uma dúvida dentro do seu ser e Deus lhe trouxe aqui para esclarecer. E ali Deus tomava aquele homem e disse, eu lhe prometi uma cura inédita. Glória ao grande nome de Jesus. E o Senhor ali falou na boca daquele homem, o único ser que possui três asas de um lado, três do outro, pé, mão, rosto de homem, porém é um ser angelical, é um ser afim. Está no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim, os ser afins estavam acima dele, não é? Tinham, cada um tinham três asas de um lado, três do outro, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voava. E ali Deus dizia na boca daquele homem, Deus te prometeu uma cura inédita, tu não falasse aqui nesse testemunho, mas Deus te prometeu uma cura inédita e Deus, ele permitiu que um ser afim saísse do ofício dele, pois ele não pode sair, ele tem o ofício de estar ali de dia e de noite, dizendo, olhando um para o outro e clamando e dizendo, santo, santo, eu sou o senhor desta igreja, e ali aquele homem usado por Deus, ele completava dizendo, Deus permitiu, o enviou para que o ser afim fizeste esta cura na pessoa bendita de Deus, glória ao grande nome de Jesus, e passava ali, moçando, glória ao santo nome de Jesus, o Senhor me abençoou com o meu netinho, não é? Como eu já contei da outra vez, não é? Chegou Davi nas nossas vidas, porém, Davi, ele passou um processo, foi atingido por uma bactéria, uma infecção muito grave no hospital, havia uma criança com o nome de Davi também, esta criança estava lá no berçário, e a infecção que estava nesta criança contaminou Davi, e Davi foi para o berçário, ao lado desta outra criança, isto já agora, há quatro anos atrás, quando Deus me prometeu que eu feria os filhos dos meus filhos, não é? Glória ao grande nome de Jesus, e o Senhor, ele havia me feito promessas acerca de Davi, então, se fosse a vontade soberana do Senhor de guardar Davi, eu entenderia porque Deus, ele sabe o que faz, não é? Ele conhece o nosso amanhã, não é? Ia doer, mas eu sei que Deus, ele trabalha para o bem daqueles que nele espera, não é? Porém, Deus me mostrava que ali não era a vontade soberana dele, e eu orei cerca de 15 dias numa cadeira no hospital, clamando, Davi piorando, com 10 dias, o primeiro Davi que chegou com essa infecção morreu, e Davi ficou lá, e eu orando ao Senhor, e eu dizia, Senhor, e as promessas, e as promessas, Senhor, com cuidado na minha nora, porque ela podia ter um problema, né, no resguardo, vendo a situação ali, e foi muito difícil, foi muito difícil, porém, com 15 dias, mais ou menos, de oração ali, Deus me deu uma revelação, quando eu adormeci, e eu vi ali, quando uma nuvem escura, com dois olhos, né, Deus me levava em espírito, ali naquele berçário, e ali, aquela criança, com dois olhos, ou aquela nuvem escura, né, a criança estava lá, e aquela nuvem escura, olhava para mim, e dizia assim, eu pedi permissão a ele, para levar os dois Davi, mas ele, só permitiu, que eu levasse um, e ali, deu aquele grito horrível, e desceu pelos corredores, daquela maternidade, e eu acordei, quando eu acordei, eu disse para minha nora, todo mal, o Senhor repreendeu agora, glória ao grande nome de Jesus, quando ali, Davi já tem um testemunho, moça, Davi já tem uma história, ali naquele hospital, todo mundo, estava certo, as enfermeiras, tudo, elas sabiam, que Davi também, não ia resistir, assim como o primeiro Davi, não é, e, para encurtar a história, Davi está lá, para a glória de Deus, é a alegria da casa, não é, agora é o primeiro neto, e mais uma promessa cumprida, não é, também se eu não tivesse caído na oração, com a minha família, muitas vezes, a gente perde uma vitória, não é, porque a gente se acomoda, a gente não quer muitas vezes pagar preço, lutar, não é, só que vale a pena, vale a pena a gente perseverar na oração, sabe por quê, irmão Rossano, o que Deus tem feito por mim, decorrente do tempo que eu tenho investido, na oração, aleluia, ele tem posto, diante de mim, uma porta aberta, aleluia, glória, o grande nome do Senhor, ele tem estado comigo, com a minha família, Senhor, ele tem feito coisas maravilhosas, e a maior coisa que ele tem feito por mim, o melhor de tudo, é eu e minha família, servir ao Senhor, e andar na presença viva do Senhor, amém, amém.